E aí, Tchau! Ó, ó! Pra tristeza da preguiça que emana nessa segunda-feira, em todas as segundas-feiras, estou indo pra academia. O meu horário preferido de treinar é pela manhã. Sem dúvida, eu já experimentei alguns horários, já me conheço. O meu corpo funciona melhor pela manhã. O horário que eu mais gosto é pela manhã, enfim. Mas, às vezes, a gente não consegue esse êxito, né? Principalmente em uma segunda-feira. Então, o importante é isso. Só vai, só vai. Então, estou indo agora pela noite mesmo. Já tomei meu pré-treino, já estou naquele pique todo. E sim, bora, parta! Ó, antes de eu ir, eu preciso falar com você que está em casa e precisa de uma oportunidade pra ganhar dinheiro, pra trabalhar, pra abrir um próprio negócio. E se eu disser a vocês que o Danilo, ele consegue fazer isso, porque ele criou um método pra trabalhar com a internet e o celular de casa. E eu convenci a eles que explicassem isso a vocês. Então, quem tiver interesse, é só clicar nesse link. Já vai cair direto no WhatsApp do Danilo. Ele está esperando os meus bubus que tiver interesse em trabalhar com a internet e o celular. Clica aqui nesse link. Já vai cair lá no WhatsApp. Diz Danilo, eu vi o bubu falando sobre você. Que história é essa que dá pra trabalhar com a internet e com o celular de casa, da onde estiver? Então, clica aqui no link que ele está esperando. Beleza? É uma oportunidade de trabalho em casa, apenas com o celular e a internet. Eu estou no chão. Mari, de onde são esses camarões? De prédio branco. Ô, Mari! É pela minha obrigatória, eu vi camarão da Malásia. Camarão da Malásia. São as duas, é, Mari? Camarões da Malásia, eu estou no chão. Tem um agado no alho e cebola. Pois sim. Não, minha ligue é melhor hoje. E se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. I must have called a thousand times To tell you a song For everything that I love But I'll come Se a cara me tem E nesse ralho rolar Bem, bem, bem